Olá clientes e amigos, seguidores do meu canal DJ Gumerum Pra quem acompanhou aí o caos que está na minha loja Já comecei aqui a fazer a limpeza da parte de baixo das prateleiras Já desobstruindo um pouco do caminho aqui Vendo o que se aproveita e o que não aproveita Vou estar fazendo doações de litro de óleo para motoqueiros que estão rodando aí iFood, 99, Motoboy, fazendo entrega para vocês que estão dentro do conforto de suas casas E eles colocando a vida deles em risco e também a moto por rodar muito Talvez não tenha tempo de trocar o óleo Ou lojas estão fechadas, estou fazendo doações, tá? Fora esse registro, mais balcões e prateleiras sendo limpas Até para transitar aqui dentro da loja está difícil Tem muita caixa caída, molhada Comecei a fazer uma limpeza mais ou menos na cozinha para tirar o grosso No banheiro também E aqui galera, é um ponto crítico Porque além de ser meu estroque Além de ser meu escritório na verdade Ele também mantinha estoque Como saco bolha Rolo de saco bolha Caixa de papelão MDF canaletado Que era para pôr lá na frente da loja Mais algumas madeiras aqui Mais madeiras de prateleira Então molhou, se perdeu Correias, produtos eletrônicos Aqui tinha muito brinde para dar para cliente Meu sistema de câmera e alarme da loja novo Confiação, tudo está aqui de baixo Olha a situação Ali é um rolo de papel Para poder embalar Papelão né Para poder embalar produtos Também molhou Então galera, é só mesmo fazer um registro Para vocês verem a bagunça Que se instalou aqui na loja Não aparece nenhum governante Nenhum assistente social Nenhum defesa civil Para poder fazer o auxílio Seja de descontaminação Seja de ajuda de retirada dos produtos Nada A via aqui em frente A minha loja Vocês podem notar Que está um pouco de silêncio O barulho que vocês irão ouvir aí Às vezes será de sirene Porque eles fecharam Um lado da avenida E a outra Para dar continuidade Em algumas obras E também Para dar maior viabilidade Para as ambulâncias Tem muita ambulância Circulando aqui Pela Vilarinho Que chama Machado Belo Horizonte inteira Devido aí Essa questão do coronavírus Covid-19 Então é mais um registro Tá E para aquelas pessoas Que acham que não perdeu muito Eu vou mostrar um pouquinho aqui Isso aqui galera São sistemas de freio Para bicicleta ergométrica Tá Aqui você vai freando E aumentando a velocidade Da bicicleta ergométrica Produto novo Embalado Que vai ser dado como perdido Porque a água entra aqui dentro E endurece o cabo E ferruja Não tem como aproveitar Fora isso Várias caixas aqui Com pistão e anel de moto Tá Vamos ver aqui Garfo de bicicleta novo Já está enferrujando Paralamas novos também Já se encontram Com sujeira E ferruja E ferruja Olha Então dificilmente Alguém vai querer comprar Um produto desse Com dano A não ser que esteja Em um bom valor Com desconto Eu tirando Eu tirando os produtos Que estavam ali Em meias prateleiras Achei bastante produto Lacrado Novo Cheio de barro O barro vai junto Com o produto químico Vai junto com esgoto Vai junto com areia O que vai acontecer? Vai arranhar Toda a superfície do produto É um produto Que dá para aproveitar Sim Mas eu não consigo O valor dele De quando ele era novo Sem detalhes Isso é com detalhes Então São produtos perdidos Quando se somar Os valores Apesar que a gente já tem Uma estimativa Muita gente vai achar Que é brincadeira Então por isso gente Tem muita gente Que pode criticar E por isso É que eu estou sempre Dando continuidade Aqui no registro Para mostrar O que afetou O que alagou Eu vou correr Atrás dos meus prejuízos Seja imobiliário Seja com prefeitura O que seja Mas eu estou mostrando Para não falar Que teve aumento Diferença Mentira nas coisas Toda parte da loja Passou para o alagamento Isso aqui tudo Está vendo aqui Tem caixa que está Com chicotes Vários chicotes de moto